Olá pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre uma passagem bíblica que eu conversei com o meu bispo Rafael Querido na igreja O Alvo logo após o culto do domingo passado. Eu sentei no sofá e contei para ele que um dia eu levei o meu boletim de notas para o meu pai e disse, era o tempo do boletim de notas de papel, ele disse Pai, deu para passar, está aqui minhas notas. Meu pai, que agora já é falecido, ele tinha um escritório no centro de uma cidade do interior de Santa Catarina que é Caçador. Pessoal, eu estou falando do final da década de 70, o tempo passa, viu? Ele olhou aquele boletim de papel com muita calma, com muita tranquilidade até para meu medo, eu fiquei olhando ele e ele não expressou nenhuma emoção. Ele pegou uma xícara pequena que estava em cima da mesa, eu me lembro bem e serviu um cafezinho de uma garrafa térmica que estava ao lado. Ele me serviu o cafezinho, eu agradeci e pensei na hora, bom, acho que ele gostou das notas, me deu o café, eu peguei a xícara e quando eu estava tomando aquele cafezinho que ele me deu, eu senti um gosto de café morno, que não era nem frio e também não era quente. Estava horrível o café. Naquele momento eu olhei para o pai e disse, pai, e eu franzi o rosto, me lembro bem, pai, esse café está horrível, esse café está morno, esse café está muito ruim, e coloquei em cima da mesa. Meu pai com muita calma pediu que eu abrisse uma bíblia que estava em cima de uma estante, que essa estante ficava logo na frente da mesa no escritório dele. Com uma voz muito calma e serena, que meu pai era uma pessoa muito controlada, ele me disse, abra o último livro da Bíblia, o Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, versículo 15. Na época eu devia ter uns 12 ou 13 anos no máximo. E aí eu abri a Bíblia, e lá estava escrito na Bíblia, no Apocalipse, se tudo que você faz você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque você é como água morna, nem quente nem frio, eu o vomitarei de minha boca. Bíblia, forte né pessoal, está escrito, está escrito que os mornos serão vomitados, está escrito que os mornos são intragáveis. Depois meu pai falou, filho, na vida, seja quente ou seja frio, a sociedade vai vomitar aqueles que são mornos, não existe espaço na vida para pessoas mornas. Esse momento, pessoal, eu trago sempre comigo, e eu queria refletir um pouco com vocês sobre isso que eu passei com meu pai, que eu conversei com meu bispo. Diga, não seja falso, seja sincero, sincera, não precisa ter crenteis, mas precisa ser crente de verdade. Diga, não precisa ser crente, mas precisa ser quente, porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. Diga, pai, eu não quero ser frio e nem morno, mas quente. Eu, na minha vida, já tive várias profissões. Eu fui estudante, e digo a vocês que os estudantes mornos não chegam a lugar nenhum. Eu fui advogado muitos anos, e os advogados mornos, pessoal, são péssimos. Eu fui empresário do ramo plástico, e posso dizer a vocês, os empresários que são mornos, que não são quentes nem frios, são medíocres. Eu fui concurseiro, sim, concurseiro, porque eu estudei para o meu concurso de delegado. Na época tinha mais de 300 candidatos por vaga, para vocês terem uma ideia da dificuldade. Eu passei em Minas Gerais, e depois passei aqui no Paraná em primeiro lugar. Milhares de inscritos. E eu posso afirmar a vocês, candidato morno não passa em concurso público nenhum. Eu sou cristão. Vejo tantos que se dizem cristãos, e me perguntam sobre a minha igreja. Como é a igreja? Como funciona? Quanto tempo demora o culto? É isso mesmo. O pessoal me pergunta quanto tempo demora o culto. Alguns querem calcular o tempo. Pode isso. Na prática são cristãos mornos. São cristãos que seguem a palavra mais ou menos. Muitos desses eu conheço bem. São mais ou menos fiéis no casamento. São mais ou menos honestos. Ou seja, serão vomitados de acordo com a palavra, de acordo com o apocalipse. Pessoal, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você seja ateu, escute bem o que eu vou dizer. A sociedade não suporta pessoas mornas. A sociedade não suporta pessoas mais ou menos. Como delegado, eu lidei com excelentes policiais. No entanto, alguns policiais eram mornos. Que gostavam mais ou menos da polícia. Que investigavam mais ou menos. Como deputado, eu trabalho com pessoas. Trabalho com servidores. Muitos são dedicados. São quentes. São trabalhadores. E vestem a camisa. Outros são mornos. Esses foram mornos, se nós formos ver, no trabalho anterior. Estão mais ou menos satisfeitos agora. E serão mornos no próximo emprego, no próximo trabalho. Ou seja, são perdedores. Eu tenho 58 anos de vida. E o meu conselho para vocês hoje é o seguinte. E digo isso porque eu amo vocês. Seja quente. Seja esforçado em tudo o que você faz. Seja fiel no casamento. Se for cristão, fiel na igreja. Seja fiel no trabalho. Ou peça demissão. Desocupe o espaço que você nunca efetivamente ocupou. Porque eu digo a vocês mais cedo ou mais tarde. Quem é morno será vomitado. Vomitado no namoro. Será vomitado no casamento. Será vomitado da igreja. Será vomitado do trabalho, pessoal. E também, por que não dizer, será vomitado da política. Seja quente. Essa é a minha reflexão dessa semana. Um grande e muito quente abraço aos meus amigos seguidores das redes sociais. Que eu amo muito. E eu agradeço por vocês me acompanharem sempre. Quem segue o Delegado Xerifão, com certeza, é quente. E tem posicionamento. Porque o Delegado Xerifão se posiciona e não tem medo. E peço a vocês, ajude a divulgar nossas redes sociais. Que Deus abençoe a todos nós.